Boa noite, minha gente! Sextou! E começa agora mais um Diversidade com o melhor da cultura paraibana pra você. No programa de hoje, a gente mostra o Grupo Cores da Raça, como vai ser o evento Coco Encantado, a estreia do quadro Alerta Geek, as últimas notícias no giro cultural e, é claro, as opções de diversão da nossa agenda para o seu fim de semana. O Cores da Raça surgiu do interesse do cantor e músico Vito de Lu criar um grupo percursivo de samba reggae. A iniciativa busca também resgatar a tradição desses grupos existentes em Campina Grande, nas décadas de 1980 e 1990. Com a ajuda de alguns amigos e interessados em música, o grupo foi criado em 2022 e já tem se apresentado em alguns espaços na cidade. Conheça mais sobre o Cores da Raça na matéria. Nós acreditamos que a música é uma ferramenta de poder, um instrumento de emancipação também dentro da cultura, né? Então, o Cores da Raça, a gente tenta fomentar essa cultura, que não só está em Salvador, mas está em outros lugares, inclusive aqui. E a gente tenta, não digo resgatar, mas sim fomentar uma cultura que é viva já há um tempo, né? E trazer outras pessoas a se interessarem, a praticarem a atividade musical. Atualmente, o grupo é composto por 20 pessoas, ativamente 15 pessoas e 5 apoiadores. E essas pessoas que fazem parte são estudantes, são trabalhadores. É grande parte envolvida no lado da cultura aqui de Campina Grande e fazem parte também de outros grupos além do nosso. O nome surgiu do coletivo, né? A gente queria decidir qual o nome do grupo. Cores da Raça porque a gente carrega uma bandeira, a bandeira do movimento negro, mas também a gente entende que a raça é universal, né? Então, são todas as cores, né? Presente também nessa manifestação cultural que é o samba reggae, né? A gente entende que a gente luta pela causa negra, mas também todas as outras raças são bem-vindas, né? Para estar com a gente, celebrando e fomentando música, né? Cultura. Para mim, né? Participar do grupo é algo político, né? É algo de resistência, que traz resistência para, principalmente, a população negra, né? O samba reggae é algo que reivindica muitas das coisas, questões raciais. E, para mim, é uma questão, assim, de empoderamento, né? Ancestralidade. E a gente tenta, atualmente, passar isso para a população campinense e, quem sabe, inspirar outras pessoas futuramente. O grupo tem um ano, né? É bem novinho. Mas a gente já apresentou agora no Carnaval um trabalho bem bacana, né? Com pouco tempo de ensaio. E nossos projetos futuros é fazer intercâmbios com universidades, com escolas, com SABs, né? É trazer oficinas também de percussionistas de outros estados também, e aqui da Paraíba. Fomentar oficinas, debates também. E um dos nossos maiores intuitos também é voltar da movimento social. É trabalhar com a comunidade, é trazer a juventude para estar tocando também, para estar conhecendo essa cultura. Conhecendo não só a música, mas também a história da nossa cidade, a história do movimento negro, a história da África, do Brasil. E é isso que o grupo pretende daqui para frente também, alçar esses voos mais sociais também. Quem quiser participar do grupo, pode entrar em contato através do nosso Instagram, que é o Cores da Raça. Então é só entrar em contato por lá, a gente está aberto, principalmente meninas negras, crianças que também quiserem participar. A gente está aberto a toda a população campinense, né? E quem sabe até mesmo de fora. Acontece este fim de semana no Museu de Arte Popular da Paraíba, a segunda edição do Coco Encantado. A programação gratuita vai reunir três grupos de Coco de Roda do Estado, além da feira do coletivo Mulheres Empreendedoras. A nossa equipe conversou com os organizadores sobre o evento. A CUNTE promove o Coco Encantado desde 2021, foi a primeira edição de Esperança. E a ideia principal é disseminar essa célula rígica brasileira, e principalmente paraibana, dentro do nosso Estado. Essa é a segunda edição, já tem uma terceira programada para a cidade de Esperança de novo. E a ideia é que esse projeto continue itinerando tudo o Estado, para mostrar e divulgar essa célula rígica, que é tão importante no nosso Estado, que influenciam grandes artistas, como Lácio do Pandeiro, e até hoje, como Caproeira, etc. Acho que cabe primeiro mencionar que a segunda edição foi aprovada pela Lei Paulo Gustavo. É um projeto que teve o recurso dessa lei municipal. Então, vai ser dia 13, a segunda edição do Coco Encantado, tendo as atrações de JB e do Coco Interimente, Caiana dos Criolos, coletivo Caiana dos Criolos, e Coqueiro Alto, a partir das 16 horas, aqui no museu. A feira acontece no museu desde 2022, no com, na parte do embaixo. E a gente sempre está fazendo feiras com outros coletivos, que a gente acredita que isso vem reforçar tanto o coletivo, quanto a associação. Aí nós nos reunimos e achamos que seria interessante e fortalecedor. A feira, ela começa no sábado, às 16 horas, e vai até às 21, né? Aí, no sábado, tem as atrações do Coco Encantado. E no domingo, nós também temos um pouco, pouco de tanta lourda, que é da cidade de Coxinha, não. Temos também gastronomia, fezonado, decoração e espaço filhos também. E dessa vez, a gente está contando com um barco. Então, pessoal, amanhã, segundo Coco Encantado, no Museu da Cultura Popular, mais conhecido, o Museu do Cheio de Pandemias, vamos vir prestigiar essa célula rica, esse rico nordestino e, principalmente, paraibano, aqui. A partir das 16 horas, com o JB, do Coco e Tirinete, coletivo cultural Caiana dos Criolos e Coqueiro Alto. Para quem quiser conferir, a programação está no Instagram da Cultura e no Campina Cultural. Vamos ver o que está rolando na cultura com a repórter Iris Barros. Hoje, ela começa falando sobre um projeto que vai ser realizado na Feira Central de Campina Grande. Oi, Iris! Boa noite! Olá, Yasmin! Olá, pessoal de casa! Isso mesmo, hoje eu trago novidades sobre o projeto Na Feira Tem. O chachado e o forró vão animar a Feira Central nesse fim de semana. Organizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, o projeto Na Feira Tem promove o acesso e incentivo à cultura local. No sábado, dia 13 de abril, a partir das 8 horas da manhã, a Feira Central recebe o Grupo Cabroá e o Trio Campinense. A iniciativa é aberta ao público e, para mais informações, você pode acessar o Instagram, arroba Secretaria de Cultura CG. Fica, então, a dica e o convite para quem quiser prestigiar esse momento. Volta em breve com mais novidades da cultura. É com você, Yasmin! Valeu, Iris! Daqui a pouco, ela está de volta! E o Diversidade dá uma pausa agora, mas no próximo bloco tem estreia aqui no programa e ainda as dicas de diversão na nossa agenda para você. Fica com a gente! O Diversidade está de volta e agora com estreia aqui no programa. Se você curte filmes e séries e gosta de estar por dentro das novidades e curiosidades da área, então você vai gostar do quadro Alerta Geek, com o nosso colaborador, Matheus Alves. Hoje, ele fala sobre uma trilogia clássica do cinema que tem como tema a viagem no tempo. Veja qual é! Saudações, viajantes do tempo! Sejam bem-vindos ao Alerta Geek, o quadro onde vamos explorar o universo da cultura pop geek, como filmes, séries, animações, games e muito mais. Hoje vamos embarcar numa das franquias mais famosas de ficção científica conhecida no mundo todo e que teve seus filmes nos anos 80. Já sabe qual é? Eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades sobre a trilogia De Volto para o Futuro. Pega seu DeLorean, coloca o plutônio no capacitor de fluxo e vem comigo. De Volto para o Futuro é um clássico de 1985, dirigido por Robert Zemeckx, produzido por Steven Spielberg e estrelado por Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Mas sabia que quase não tivemos o Michael J. Fox como o Mario McFly? Calma que eu explico. O ator sempre foi uma das principais escolhas para o personagem, mas na época da produção do filme, ele estava fazendo a série Family Ties, conhecida aqui no Brasil como Caras e Caretas. E as agendas do filme com a série não estavam batendo, além do produtor da série não querer liberar o ator para fazer parte do filme. Então a produção do filme acabou escolhendo o ator Eric Stouds, um ator que também era bem conhecido na época. Mas depois de algumas semanas de gravação, Robert Zemeckx e os produtores viram que o ator não se encaixava tão bem no papel. E depois de algumas tentativas, a produção finalmente conseguiu o Michael J. Fox para assumir e dar vida ao personagem que é lembrado até hoje. Outro elemento que não sai da nossa memória é o DeLorean, o carro do filme. Mas por pouco, o McFly e o Dr. Brown não viajaram num eletrodoméstico. Isso mesmo, numa das versões iniciais do roteiro, a máquina do tempo ia funcionar dentro de uma geladeira, mas a produção pensou que isso seria perigoso por estimular as crianças a entrarem na geladeira de casa e ficarem presas. E por isso, cortaram a ideia. Depois do primeiro filme ser um sucesso de público e bilheteria, veio o De Volto para o Futuro Parte 2, lançado em 1989, mas que trouxe a gente para o distante ano de 2015. Bem antes das famosas previsões do Simpsons, De Volto para o Futuro foi pioneiro e previu videoconferências, óculos de realidade virtual e até a vitória do time de beisebol Chicago Cubs, naquele ano. Só que até hoje, muita gente, incluindo eu, ainda espera os carros e skates voadores. Bem-vindos a Rio Valley, Prefeito Goldilus, um melhor lugar para morar. O terceiro filme da trilogia se passa 100 anos antes da história do primeiro, em 1885, onde o Mario vai até o Velho Oeste para ajudar o doutor que estava preso lá no passado. Um fato curioso é que o mesmo personagem, Doc Brown, aparece nessa época no Velho Oeste, mas em outro filme. Ele aparece escondendo DeLore na comédia Mil Maneiras de Pegar Uma Pistola, que é do mesmo estúdio, a Universal. De Volta para o Futuro é de longe um dos meus filmes preferidos e com certeza é uma das melhores ficções científicas de todos os tempos, que influencia a cultura geek até hoje e já rendeu desenho animado, games e até o musical que está rolando hoje em dia. Por hoje eu vou ficando por aqui. Tomem cuidado ao dirigir acima de 88 milhas por hora e até o próximo Alerta Geek. Iris Barros chega agora com outra notícia da cultura. Oi, Iris! Oi, Yasmin! Exatamente. Volto agora para falar sobre a montagem de um espetáculo que acontece no dia 17 de abril aqui em Campina Grande. O Teatro Municipal Severino Cabral recebe no dia 17 de abril a montagem do espetáculo A Feira, realizado pelos alunos do curso de formação em teatro do Centro Cultural Lourdes Ramalho. Com a direção de Flávio Guilherme, a feira é um texto escrito por Lourdes Ramalho e que traz à cena a diversidade cultural presente na Feira Central de Campina Grande. O evento é gratuito e os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma simpla.com.br. Essa foi a minha participação de hoje com as novidades da cultura aqui em Campina Grande. É com você no estúdio, Yasmin. Iris, muito obrigada pelas informações de hoje. E daqui a pouco tem espetáculo no Teatro Municipal Severino Cabral. Acontece às 8 da noite a apresentação de amantes do teatro. O enredo fala sobre um ator e uma atriz que enquanto encenam uma peça teatral compreendem a si mesmos. A duração de sua amizade bem como a passagem do tempo e as conquistas humanas. O ator Eduardo Morse nos faz o convite. Olá, pessoal de Campina Grande. Eu, Eduardo Morse e a atriz Ana Guaschi estamos indo para aí. É. Nós vamos apresentar o espetáculo Amantes do Teatro no Teatro Municipal Severino Cabral dia 12, sexta-feira, às 20 horas. Essa é uma peça que é uma comédia que fala sobre relacionamentos, casais, amizades por meio de textos clássicos. Eu vou garantir uma coisa. Essa vai ser uma comédia arretada. Por isso, espero por todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada, Eduardo, convite feito. E ainda dá tempo de se programar e assistir, hein? Um bom espetáculo para todo mundo. O espetáculo Amantes do Teatro é uma das opções de diversão para o seu final de semana. Veja as outras dicas na nossa agenda cultural. Às sete da noite no Cine Teatro São José acontece o espetáculo de dança Touro Bull, da companhia Vatá. Os ingressos estão disponíveis na plataforma simpla.com.br. A partir das oito da noite no Teatro Severino Cabral acontece a exibição do espetáculo Amantes do Teatro, a comédia. Os ingressos estão disponíveis na plataforma bileto.simpla.com.br. Amanhã, a partir das quatro da tarde, no Museu dos Três Pandeiros, acontece a segunda edição do Coco Encantado, com a apresentação dos grupos Coqueiro Alto, JB do Coco e Tirinete e o coletivo cultural Caiana dos Criolos. A entrada é gratuita. Também às quatro da tarde, na Rua Expedicionários do Brasil 219, no centro de Campina, acontece a inauguração do Clubinho do Nada, com discotecagem, minibol e intervenções artísticas. A entrada é gratuita. Às cinco da tarde, no Cine Teatro São José, acontece o lançamento do livro Grendon, A Guerra das Duas Luas, do autor campinense Augusto Terto. Mais informações no Instagram, arroba Augusto Terto. No domingo, às três da tarde, no Teatro Municipal de Alagoa Nova, acontece um encontro de repentistas, com as presenças de Antônio Costa, Paulo Cruz, Maria Solidade e Bill Cardoso. A entrada é gratuita. E no cinema de Campina Grande, continuam em cartaz os filmes Ghostbusters, Apocalipse de Gelo, Um Gato de Sorte, Evidências do Amor, Sugar, Augusto de To The Day, o filme, A Primeira Profecia, Uma Prova de Coragem, Godzilla e Kong, O Novo Império, e Kung Fu Panda 4. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. E o programa de hoje termina aqui. Na segunda-feira, o Diversidade está de volta depois do Jornal da Tarde, na nossa primeira edição. Você quer ver algum artista ou assunto em reportagens aqui no programa? Então entre em contato com a gente. Veja e reveja o nosso conteúdo lá no YouTube e não esquece de se inscrever no nosso canal. Para você, um bom final de semana e um beijo! E um bom finalim. E um bom finalim. Legenda por Sônia Ruberti